Eu acho que ele é o melhor candidato, ele vai dar continuidade nessa nova maneira de governar o Estado que foi implementada pelo governador Aécio Neves, através do choque de gestão e várias outras políticas adotadas por esse governo, que realmente influenciou e mudou a vida do mineiro, a perspectiva do Estado de Minas Gerais em âmbito nacional, restaurou aquela estima do mineiro de ser mineiro e acredito que isso gerou felicidade para todo mundo. Hoje a gente vê o Estado bem cotado no Brasil, todo mundo falando em Minas, falando do progresso que está acontecendo aqui, você vê todos os indicadores de qualidade, você vê todos os números do Estado tão para cima, tão positivos, então quer dizer, essa é a situação que a gente gosta de ver aqui no Estado.